oi galerinha seja bem-vindos ao canal deixa o like e se inscreva no canal nesse vídeo que eu vou te ensinar vocês como baixar o aplicativo gmail no seu celular é muito fácil no iphone galerinha muito fácil muito simples baixar o gmail no iphone vocês vão tá entrando na sua app história aí no seu iphone e vão tá vindo aqui na lupa buscar e aí digitar em jogos apps artigos e mais vai digitar gmail o digitor gmail não tá clicando o primeiro aplicativo aqui galerinha você escutar abrir e tá vendo se o seu não tiver instalado como vocês vão tá baixando pela primeira vez vai tá escrito obter o meu tá escrito abrir eu já tenho ele instalado aqui no meu iphone galerinha aqui ó caso eu não tivesse ele instalado ele aparecer igual esse aplicativo aqui por exemplo tá vendo tá escrito obter e aí para você instalar se você não tiver instalado você vai clicar em obter que vai estar no lugar desse aonde tá escrito abrir aqui aí depois que você digitar obter vai pedir sua digital para confirmar que é você mesmo que tá querendo baixar com as planos digital é só você colocar seu digital ou Face ID e se seu iphone for de Face ID e baixar o aplicativo depois que ele vai começar a baixar automaticamente vai aparecer aqui na tela inicial do seu iphone igual os outros aplicativos e é isso eu espero que vocês tenham gostado deixa o like e inscreva no canal tamo junto valeu galerinha e tchau